Sim, muitas profissões de socorro da televisão estão em risco. Aliás, porque, digo-te, não é algo desconhecido das pessoas, que as televisões, hoje em dia, alguns canais já estão a apostar em câmaras robóticas controladas por uma pessoa na regi. Isso tira logo, por exemplo, se eu tiver um estúdio virtual ou um estúdio normal com três câmaras, três pessoas que seriam os cameramenes estão a ser eliminadas à partida dali. São precisas nas mesmas pessoas para controlar a regi. E, curiosamente, ainda há um dia sempre estava a falar com um chefe da parte técnica de uma relação específica que me estava a dizer que há dez anos atrás teve a ideia, que não foi aprovada, de fazer um estúdio em que as próprias câmaras fossem controladas pela pessoa que está a entrevistar. que não é nada de novo, já existe há muito tempo, mas sabe-se que é o futuro. Portanto, sim, é um bocadinho assustador pensar, mas isso é como tudo. Por exemplo, num futuro próximo, uma das profissões mais afetadas com a evolução das coisas vai ser tudo o que for motorista, seja de caminhões, seja de autocarros. Eu tenho um amigo que é jornalista de impresso e ainda um bocadinho old school. Ele faz muito online, mas é texto, não é? E escreve, praticamente, ele costuma dizer que eu sou a bimbi do jornalismo. Que é uma expressão engraçada. Eu e muita gente, não é? Muita gente que está a começar agora faz uma data de coisas que antigamente não fazia porque estava concentrada ali numa função. Há quem argumente que ser produtor, jornalista, editor de imagem e câmera vai fazer uma coisa que é retirar qualidade a todas as coisas. Eu faço muitas coisas, mas não sou tão boa em cada uma delas. Não sei se é verdade ou não. Às vezes o facto de estar uma pessoa a fazer tanta coisa faz com que alguma coisa falhe. É verdade, se calhar podia não falhar tanto se a equipa fosse maior. Não faço ideia. Agora, aquilo que eu sei é que é uma realidade. Não se pode muito bem lutar contra isso hoje em dia. Eu entrei para o mercado de trabalho e sei que era uma vantagem saber muitas coisas. Se eu não soubesse fazer tantas coisas, eu provavelmente não teria sido contratada. Para esta fusão específica. Gosto de acreditar que poderia ser para outra. Mas é um dado adquirido. Tens de saber fazer muitas coisas. E nesse sentido sim, as equipas vão sendo reduzidas para o bem e para o mal. Não sei dizer se isso é bom ou se é mal. Tenho uma opinião muito intermédia. Não sei, porque não vivi a trabalhar assim com muitas pessoas para saber se a qualidade era superior ou não. Se o ritmo de trabalho era superior ou não. Se se inovava mais ou não. Sei é que esta é uma realidade de agora com a qual temos que lidar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.